Olha este ambiente, olha esse vidro, esse fundo, tá demais, vai ter o que? Langerie! Hum, nesse cenário incrível e apaixonante que você vai amar! E só tem aqui no meu canal, é sério mesmo! Olha aqui ó, prova, desfile de lingerie nessa imagem, hum, nesse cenário maravilhoso! Se você gostou e curtiu, fica até o final! Gostou? Curtiu? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative essa notificação para não perder nenhum vídeo! E outra coisa, hein? Aqui na descrição, em Mostrar Mais, está tudo sobre mim, já que quando eu digo tudo, é tudo mesmo! Meus outros canais, as minhas redes sociais, tudo que você quer saber se você é loira, está aqui na descrição! Então me acompanhe lá também e no primeiro comentário fixado! Muito prazer, né? Eu já falei, né? Já me apresentei? Eu já me apresentei? Já falei isso? Que eu sou a Jaqueline? Já? Já fez isso, né? Muito prazer, eu me chamo Jaqueline! Eu sou muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal, já nem lembro, né? Já estou tentando me concentrar aqui, já nem lembro se me apresentei! Gente, eu separei aqui duas, duas luzes maravilhosas e incríveis, gente! É sério mesmo! É sério, é sério sim! Faz muito tempo que eu tenho elas e eu não mostrei pra vocês porque eu sou esquecida! Só pode ser! Gente, eu tenho primeiro essa daqui, esse preto, olha só! Esse preto com esse verde neon, olha que peça! Ela tá de ponta cabeça sim, mas pra mostrar que tem essa faixa aqui, que vai ficar na cintura, certo? Aí, isso aqui me chama muito a atenção, que é essa renda aqui nas alças aqui, com preto! Esse verde aqui, não sei se pra vocês tá verde ou tá amarelo, mas é pra ser um verde, tá? E olha só! Aqui! E o que me... que cativa, que eu gosto muito, é essas coisas que eu boto no pescoço! Olha, aí vai ficar como se fosse aqui, ó, um colarzinho aqui no pescoço, bem justinho, com esse detalhezinho aqui em preto, essa renda incrível, espicha bem! Pra fechar aqui atrás, são aqui, ó, as coisinhas normais, né? Vocês conseguem reparar? As coisinhas de fechar mesmo, de tirar essas coisas do tipo, e junto dela, fala sério, gente! Olha essa peça! Olha que peça linda! Toda de renda também, com toda essa costura, esse acabamento em preto, de regulagem aqui, certo? Essa aqui é a parte da frente, a parte de trás! Olha que lindinha, gente! É uma cor muito bonita, né? Porque o preto, com essa cor clara, fica muito destacado! Vocês vão ver que vai ficar top demais! Bom, eu esqueci a outra parte, tá faltando uma parte aqui, meu Deus! Cadê? Um momento, meus dientes! Será que eu deixei cair? Esqueci a outra parte desta lingerie, que eu não senti que eu botei pause pro viés de que a pessoa aqui vai buscar! Achei! Achei! A pessoa tinha deixado cair, né? Mas tava meio distante! Mas eu achei, gente, olha essa peça aqui linda! Ah, sim! Ela é bem parecida com aquele outro modelo que eu mostrei, mas olha só! Gente, olha só que cor linda! Parece um verdezinho, assim, sabe? Um verde bem mais light! Sabe? Uma mistura, linda! Um verde meio acinzentado! Olha isso, gente! Ah, é linda, né? Eu acho muito, muito reina, como vocês sabem! Olha só a rendinha aqui! Todo detalhezinho de regulagem também! A parte de trás! Tá show! E agora, essa aqui é a parte de cima! Assim, como eu estou segurando, vocês vão me dizer já que é uma loucura e eu não consegui entender nada! Não sei o que vocês vão dizer isso! Mas tem o mesmo detalhe do que da outra aqui, tá? Você prende aqui no pescoço, assim, fica justinho aqui, tá? Claro, né? Vou o cabelo por baixo! Aí, aqui, ó! Fica uma regulagem que você consegue regular essa parte do meio! Amarra na cintura! Essa aqui é a parte do sutiã! Cadê, 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 cadê? Aqui! Ó! Gente, é muito bonitinha! É sério mesmo! É uma corzinha, assim... A gente não dá nada! Por esse tomzinho mais claro, assim... Muito bonitinho! As partes de prender aqui dela, ó! É aquele... É como se fosse um acrílicozinho, sabe? Transparente aqui, bem firmezinho, bem durinho! Aqui no meio é uma argolinha de metal! E agora, com todo o cuidado possível, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado! Não dá pra algum tipo de peça! Eu arrisco trazer aqui pra vocês, porque eu sei que vocês pedem bastante! E fico falando... Ai, Jaque! Eu amo com você pra Valangerie! Mostra mais! Quero ver! Então, pelos comentários que eu vejo, as pessoas pedindo pra mim, o quê? Valangerie! 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 Eu trouxe aqui, neste cenário maravilhoso! Então, fiquem muito de olho e atentos! E eu quero ver muito like, hein? Porque não adianta eu me esforçar pra vocês e vocês não se esforçam pra mim, hein? E que a gente tá aqui neste cenário, nessa vista privilegiada, com essas peças maravilhosas e vocês não dão aquele like! Não se inscreve no meu canal! Não ativa a notificação! Não vão me seguir nas minhas redes sociais e nos meus outros canais! O que é que é dinheiro? Não adianta nada! Então, tô de olho aí! Bora ver essas peças! Vem, bebê! Vamos lá! Não, não tô de olho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bebê, socorro! Ficou demais! Não ficou? Essas peças, socorro! Socorro, socorro! É sério! Eu não sei vocês, mas eu gostei de todas! Todas porque, gente, esse conjunto de lingerie com cenário... Gente, com certeza, não sei dizer pra vocês qual cor. Eu gosto muito do preto, porque o preto, por ser uma cor escura, marca muito mais e não se destaca. Eu não sei vocês, mas, gente, são duas peças lindas. Que lindas! Demais! Então, agora... Deixa o like, se inscreveu no canal, ativa as notificações, comenta muito, hein? Quero ver like top! Quero ver comentário top também, like top! Não tem como dar like top! Quero ver like, quero ver comentário top demais, hein? Quero ver comentários maravilhosos! Um beijo da Jaque! Muito comentário! Se eu ver, gente, que esse vídeo rendeu muito like mesmo! Vocês curtiram, gostaram demais! Vamos reprisar, hein? Pode ter certeza! Quanto mais eu ver aquele vídeo ali, ó... Vocês curtiram muito, vou estar reprisando, hein? Então, comenta, compartilha, vai lá, Bimê! Tô te esperando para o próximo vídeo, hein? Um beijão da Jaque! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho